Olá gente, boa noite, Mário Gasparetti chegando aqui no terceiro encontro de veículos antigos aqui da nossa IDC, me acompanha aí até o finalzinho desse vídeo, pra vocês ficarem conhecendo a feira, buscar os antigos, só relíquia, aqui da nossa IDC, começou hoje a feira e vai até o domingo, pessoal aqui do MercSul de União aí, do MercSul de União aqui também do povo, passamos aqui de alimento, estamos aqui na praça Chico Mendes, da praça do Nequinhos, vamos aí visitar aqui, sensacionais carros, antigos, relíquias, começando aqui, temos aqui do lado, forte aqui, surto, beleza aí gente, e continuam aqui, agarrados, como morreu e escrependa aqui, não me useu,wallos,9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999! Com o arquiteto de anota cottage, você vai caminhar, puxado, aqui caia, puxado, caia, puxado, caia, puxado, caia, puxado-a, caia... e continuam lá, apagado, caia, puxado, caia, puxado... e aqui esse belo maverick aqui viu certeza que é do proprietário doutor eu tô falando que máquina aí lindo demais bacana bacana olha o motor espelho simplesmente aí fantástico ele tá chamando mais atenção aqui ó e é só os maverick aqui gente o carro tá aí topo de linha que nunca vou sair da mora só o maverick show aqui a nossa irecena barilha e as alvadas praça aí tá muito lindo ó e aí e aí o outro lado da vela a nossa amassade é um dos milho visitando a terceira feira do carro na vila que é nosso tecido da nossa baile muita gente vem aqui pra passear essas belezuras aí tem torceres do bm barulhado tem torceres o nosso do balanço Olha só, vários carros aqui, eu não esqueci, eu estou olhando Muito bonito mesmo, é uma beleza só Aqui é uma bela C10 Eu vou estar construindo vários carros desses, viu C10, T10 Olha esse aqui Lindo mesmo, viu A nossa linda rural, também está por aqui, viu Essa aqui é a picape Carro aí, com certeza, meu pai possuiu, essa aqui azulzinha, alguns anos atrás Olha essa aqui, que linda Simplesmente, lindo demais Muita gente está chegando aqui no nosso IP Aparece aí, com certeza, essa aqui, lindeza que é, o canal do Jardim Fazendo sucesso aqui, a nossa praça do Requim Aproveitando aí, com certeza, que ainda estou assistindo no meu canal, jamais se inscrevendo aí, dando aquele canal, e ativando o segundo, só que fica acima Estou sempre por aqui, viu Estou sempre por aqui, viu Estou sempre por aqui, viu Olha o nosso F1000 Não sai da moda nunca Mais um F1000 aqui Top de linha, viu gente Aqui a nossa rural Essa belezura aí Fazendo parte aqui da terceira feira De veículos antigos Direcindo Aqui ao lado Nosso estádio Vinhando ao lado do óbvio Foi realizado aí o nosso Fajor Olha aqui o ômega Show Olha aqui o cardê Fazendo parte aí Da nossa feira Aqui tem Dois ômega Carreiro Nunca sai da moda Foi muito sucesso aí na sua época Aqui o esporte Dois ômega Aqui os caras Saem da porta Lindo, lindo, lindo Lindo de boeira É isso aí Carro das paletas Chegando aí Com vocês aí Passa Digo bem Diga a porta Vem que eles Posso falar com vocês aí Pode o cabaleta O poder Tirem se Daqui a pouco Aquele solzinho aí Correndo o sol Diga a porta Vem que ele É parado É parado É parado É parado Começa aí O solzinho aí Mais carros aqui Mais carros aqui O sol aí Tá chegando agora Mais Opala Aqui Do outro lado Aqui da Brás Só Opala Lindas Opala Realmente É um carro aí Que ainda Continua na moda Depois de anos E anos A Opala Continua na moda Com essa caravan aí Aproveitando aí Mandando um abraço Para todos os inscritos Agradeço Para todos os paraçados Ele está muito lindo Só que preocupado O celular está descarregando Mas Vai dar tudo certo Finalizar o vídeo Antes que esse celular Descarregue Nossa praça aí Também conta Com alguns frinquedos Os criançados Que divertirem Nós estamos por aqui Junto e misturados Sempre É conta aí Para todos vocês Que estão aí Dentro do meu canal Sempre procurados E nós temos vocês Atualizações É o trajeiro mesmo Está aí Junto com vocês Levando aí Nossas maravilhas A nossa receita A parte aqui mesmo Mas está valendo Mostrando aqui agora O esporte Olha aqui Nossa É o rei É o presente aí também É isso aí O que você é Um, dois, três Realmente Aqui o chefe Calma aí Jogando duro Aqui na nossa Querida cidade De Descer Vão aí Se inscrevendo Tanto aquele like E ativando O sininho Toda a aplicação Aqui também Muitas relíquias Ali o ferro Muita coisa bonita Aqui na nossa Praça Poder Redirecer Mais uma vez Marcando presença E esse Gente É a nossa Redirecer Vem Aqui É a minha Cinta Aqui Vamos 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 Criatura. Aqui na face com o desse. Também tem. Aqui, olha. Criatura. Criatura. Dê-dê-dê-dê-dê. As primiaturas aí de carro. Fazendo barco aqui na copadeira. E é. Embora na arco. É sempre aí na sua empresa. O que faz a vida? Na casa com o meu. Tico, men. Calvado em nossa cidade de Futebol. Ali a nossa faz. Faculdade de INC. Presente também na nossa feira. Fazendo parte também aqui. Os carros modernos. Os carros do momento. Estão aqui presente aqui. Esse carro aí da Hyundai. Com certeza aí. Fazendo parte. Da modernidade também. Fazendo parte aí. Com certeza. Da nossa feira. É só aí, gente. Se o celular se carregue. Vocês que me acompanharam aqui. Na terceira feira. De ver. Na TV. E no meu. Muito obrigado. É um prazer pra mim. Ter cada um. De vocês aí. Dentro do meu canal. Com certeza. Amanhã. Estarei por aqui de novo. Pra trazer. Vai chegar lá em carro daí. Com certeza. Em started com a ferramentaica. electionsыm. E aí. Essa pausa aqui. heraus of water. É uma byćmar mulher. It's so, you too. A vida. Tem steady then. Ah nursema a equipe é o cara. Canapte. Passa o cara. 啊 Word. Saint Ana Vossom. Oh. Esse globo. O noticed. Octever. Podcast. É isso aí gente, vocês estão acompanhando até aqui nesse vídeo Aquele meu muito obrigado Finalizando aqui O terceiro encontro De veículos antigos Aqui da nossa IDC Aquele meu muito obrigado Temos todos aí uma excelente noite E fiquem todos Como sempre Com o nosso maravilhoso Deus Mário Gaspareto aí Fiz ficando aqui Sem dúvida A terceira encontro de veículos antigos Aqui da nossa IDC Aqui Onde está com o cabo de ouro Começa oito e as sete E vai até dia nove É isso aí Querido meu muito obrigado Temos todos excelente noite Fiquem todos com o nosso Parabéns de noite Até nosso próximo trabalho Tchau